Continuando com as explicações do Alter Heber, quando ele estava nos explicando, nos dizendo que existe uma amostra do Shabbat, um reflexo do Shabbat presente nos dias da semana, nos dias comuns, nos nossos dias de trabalho e afazeres de ordem material. Isso consiste no que? No horário da tefilá. As nossas rezas, os horários das rezas são horários consagrados para uma elevação, porque acima, porque justamente nesses horários, porque acima também é um momento propício onde os portões celestiais se encontram abertos, é um momento de boa aceitação, momento propício para a elevação do Espírito, elevação da nossa alma, conexão maior com Deus. Então, o momento da reza é o momento no qual nós nos desprendemos do mundo material, dos nossos afazeres mundanos. Por mais que durante a semana estamos, de fato, imersos no trabalho, nos negócios, nas finanças, mesmo assim nós fazemos um break, nós fazemos uma pausa a cada horário de reza e na hora da reza nós nos desvinculamos do plano terrestre material e procuramos nos vincular mais a Deus, procuramos nos elevar e nos conectar a Deus de forma mais profunda. Isso é exatamente o Espírito do Shabbat, é o que acontece no dia inteiro do Shabbat, quando não há trabalho, quando nós nos desprendemos da matéria e elevamos o Espírito, dando asas à nossa alma, fazendo com que ela se eleve e se conecte de forma mais profunda com o Criador. Por isso, ele nos disse também que as rezas, elas são o substitutivo das oferendas que eram trazidas no templo, no Beit HaMikdash, no santuário. E essas oferendas cotidianas eram chamadas, são chamadas na Torá de Olat Tamid, a oferenda contínua ou perpétua, porque era trazida diariamente, sem interrupção. A palavra Olat, além de oferenda, no sentido literal, bíblico, dentro do contexto que ela se encontra, nos versículos da Torá, mas ele nos explicou que a palavra Olat, ela também vem do termo Olat. Olat, em hebraico, significa ascensão, subir. Então, o momento das rezas, que elas vêm em substituição às oferendas, é o momento de olá, de aliar, é o momento de elevação, de ascensão, mesmo durante o nosso dia a dia, nos dias comuns da semana. E isso está associado com o Shabbat, como falamos que esses momentos representam uma amostra, um reflexo do Shabbat presente durante a semana. Por isso, sobre o Shabbat também está escrito Olat Shabbat, que existe a oferenda do Shabbat, que isso representa a elevação do mundo, do universo, da nossa alma, no dia do Shabbat. Continuando, com as palavras do Altar Eveli, nos fala, Ou seja, existe aqui o objetivo de elevação, elevar a matéria, elevar o físico, e nisso consiste a nossa missão aqui, nesse mundo, o motivo, a razão da nossa alma, ter descido do plano espiritual sagrado para esse mundo obscuro, em termos de espiritualidade, para esse mundo que, em muitos aspectos, ele até é ruim, mal, porque ele está envolto pelas clipó, pelas cascas duras que encobrem a espiritualidade e a divindade. Nós vimos que o objetivo, no final, é resgatar a espiritualidade que está reprimida no nosso mundo, que está oculta dentro da matéria, que está encoberta ou enclausurada no nosso corpo físico e assim por diante. Então, a res é o momento de elevação para nós, o momento no qual nós nos desprendemos das amarras físicas, materiais do nosso mundo, do plano terrestre, nos desprendemos e damos asas à alma, fazemos a alma se elevar, voltar à sua fonte e raiz. Nós explicamos também, aquilo que é trazido na Kabbalah, que no momento da reza, se elevam também a Torá e Mitzvot que nós praticamos durante a semana. Então, o estudo da Torá que nós fazemos em todos os dias da semana, ou o cumprimento das Mitzvot, que às vezes são mais bem feitas ou às vezes menos bem feitas. Nem sempre as Mitzvot são acompanhadas de amor e temor a Deus, etc. Mas elas também precisam de uma elevação, uma vez que as Mitzvot são praticadas por nós, seres humanos carnais, de carne e osso, aqui nesse mundo material. E a Mitzvot também mexe com a matéria e é um ato físico. Então, conseguir disso uma elevação espiritual, conseguir realizar o efeito, ou desencadear um efeito cósmico, desencadeando e atraindo mais espiritualidade e mais energia divina para o mundo, para isso é necessário fazer com que as nossas Mitzvot se elevem, que a nossa Torá se eleve. Enquanto nós estamos estudando o Torá apenas com a cabeça aqui nesse mundo, estamos estudando o Torá, mas o quanto isso causa uma elevação de espírito para nós, como também uma elevação espiritual para o mundo. Então, o alcance do nosso estudo da Torá aqui, ou do nosso cumprimento de Mitzvot é limitado. Vem atfilar e alavanca isso. A oração é o momento de elevação da alma e quando a nossa alma se eleva no momento da prece, da reza, então ela eleva consigo, ela eleva consigo para as alturas celestiais. Também a nossa Torá e Mitzvot praticadas aqui de forma simples, comum, no nosso mundo terrestre durante a semana. Então, isso que nos diz o Altareve que depois, por intermédio das Tfilot, dos dias de semana, as Tfilot rezas, elas carregam consigo, levam consigo para cima toda a Torá e boas ações que produzimos e realizamos nos dias comuns da semana. Então, elas acabam sendo envolvidas, englobadas dentro das palavras da nossa oração e isso traz uma elevação. Através da reza nós nos elevamos e levamos junto com isso a Torá e as Mitzvot. Porém, isso é só um preparo para a grande elevação. Quando vai ocorrer a grande elevação? Quando chegar o dia do Shabat. Porque, como dissemos, nos dias da semana as rezas se constituem apenas uma pequena amostra residual, apenas um pequeno reflexo da santidade e elevação do Shabat. Então, de fato, há uma elevação de espírito, de alma nossa durante a reza e essa elevação também leva consigo a Torá e boas ações, mas isso é só um preparo para depois a Torá e Mitzvot, que produzimos durante a semana, serem absorvidos e envolvidos na santidade e elevação do Shabat. Em outras palavras, por mais que as rezas do dia a dia também se constituem num momento de elevação espiritual, um momento que nos aproxima mais e nos conecta mais à divindade. Mesmo assim, pelo fato de serem ainda dias comuns, dias laicos da semana, a elevação que nós conseguimos obter nesses dias não se assemelha e não se compara em absoluto à elevação que se possibilita nos níveis de Kedushá de santidade e presentes no dia do Shabat. Nos dias da semana é apenas, como nós falamos, um pequeno reflexo do Shabat. Mas esse início de elevação, de decolagem, vamos chamar assim, da nossa Torá e Mitzvot nos dias de semana, através da oração, isso se constitui num preparo para alçar voo numa altura maior quando chegar o dia do Shabat. Um preparo indispensável. Sem esse preparo durante a semana, sem essa elevação prévia durante as rezas dos dias de semana, não vamos conseguir produzir a elevação maior para a nossa Torá e boas ações no dia do Shabat. Mas depois que a nossa Torá, que é a Torá que estudamos durante a semana, e nossas boas ações e Mitzvot, também nos dias comuns, quando elas já se elevaram para um nível superior ao nosso plano terrestre, e como elas se elevaram através desse reflexo do Shabat presente durante a semana, na hora das orações, então quando isso acontece, nós então estamos habilitados, quando chegar o dia do Shabat, a elevar por completo nossa Torá, nossas Mitzvot e boas ações, na santidade maior do dia do Shabat. Essa é uma parte da explicação do Alter Hebe. Agora o Alter Hebe vai dançar uma pergunta no texto original, na transcrição do seu discurso racídico, há algo muito extenso e prolongado sobre isso, mas nós vamos ver de forma resumida a questão que lança o Alter Hebe, a pergunta que ele faz, e vamos ver mais tarde também a resposta que ele nos oferece. Ezzarich Leavim, diz o Rav Shr. Zalman, é necessário entender esse conceito melhor, esse conceito cabalístico trazido na cabala aluriânica do Arizal, de Aliata ao Lamot, que no Shabat se produz, acontece no mundo, essa elevação do universo, uma elevação espiritual. No que consiste isso exatamente? O que significa que o mundo se eleva, como se aproxima a Deus? Deus é onipresente, Deus está em todo lugar, em toda parte, e ele está também no nosso plano terrestre, ele está também presente, mesmo que a gente não veja e não perceba, ele está presente no nosso mundo físico e material. Então, se Deus já se encontra aqui, por que é necessário que os mundos se elevem para se aproximarem de Deus? Qual o significado disso? Há um versículo na própria Torá que nos afirma, saibam que Deus, a divindade, está presente tanto nos céus acima, como na terra abaixo, na mesma proporção que a divindade se manifesta no plano celestial, que representa o mundo espiritual sagrado mais elevado, na mesma proporção, Deus se faz presente na terra abaixo, também no plano terrestre, físico-material, no plano inferior nosso. Como de fato é trazido no Zohar, obra mestra da Kabbalah, a expressão em aramaico, deleita tarpa no iminei, não há nenhum espaço vazio de divindade, não há nenhum lugar onde Deus não se encontre. Então, mesmo no plano baixo, terrestre inferior, nosso Deus já se encontra. Então, qual o significado da elevação dos mundos, ascensão do universo? Por que os mundos precisam se elevar para se aproximarem mais de Deus, se Deus já está presente? Também aqui embaixo, isso que insiste e pergunta Walter Hebe, qual o significado dessa expressão e desse conceito de elevação dos mundos? Por que eles precisam se elevar para se aproximarem de Deus, se Deus já está aqui? Rebbe, passuk, ne'mar, olat, shabat. Como nós já mencionamos, o próprio versículo da Torá nos fala na ascensão, elevação do shabat. Demash, mashiolim, lemala dafka. Então, a palavra olá, aliá, significa subir, elevar. Então, parece que se sobe para cima. Por que precisamos, no shabat, nos elevar, nos dirigir para cima, para se aproximar de Deus, se ele já está aqui? Então, basicamente, é essa questão que lança o Alter Hebe para se aprofundar na definição desse conceito, entender o conceito cabalístico de aliá, taolamot, de ascensão dos mundos de elevação, dos mundos que prevalecem no dia, predomina no dia do shabat. Então, qual a necessidade de elevação? No que consiste exatamente essa elevação? Porque se a meta é se conectar com o divino, como nós dissemos, Deus está aqui também, Deus reina e é onipresente, não só nos céus, mas na terra também. Mesmo nos diz aqui, que é necessário entender, tosefeta a hora elóquideão a shabat, no que consiste esse acréscimo de luz divina, de revelação divina no dia do shabat, porque é necessário que o mundo se eleve, que o ser humano se eleve no dia do shabat, para captar uma maior revelação divina, para poder absorver uma maior luz divina. Se, como nós dissemos, se a luz divina está presente em toda parte, aqui no nosso plano inferior também, então, por que é necessária toda essa elevação? que ele está perguntando, questionando sobre esse conceito do Arisa. E, de uma forma resumida, nós vamos ver algo que ele nos diz, o Alterabe vai explicar que o entendimento, a compreensão desse conceito, está associada à compreensão do conceito de elevação da alma, que repetidas vezes encontramos na nossa literatura em geral e na literatura mística de forma mais detalhada e acentuada, o que significa aliata neshama, a ascensão da alma, e baseando-se também no conceito que é trazido repetidas vezes na Kabbalah, sobre a descida da alma para esse plano terrestre, porque a alma originalmente já se encontra num plano espiritual elevadíssimo, conectada com a divindade. Então, se pergunta por que Deus mandou a alma para esse plano terrestre e material, porque acaba implicando numa grande descida para a alma. E a resposta que sempre vemos é que que todo esse descenso, toda essa descida, ela visa uma elevação maior, uma subida para um nível mais elevado. E é por isso que a alma desce esse mundo a partir da compreensão desse conceito, vamos entender melhor o conceito também de elevação do mundo no dia do Shabbat.